Quando cheguei na mangueira, foi o destino que te mostrou, Alessandro. É claro que eu me sinto em casa, esse amor que eu sempre tive e tiveram por mim na mangueira. Na paleta do samba, misturar verde e rosa resulta na cor marro. Hoje, depois de todas as flores, Som Brasil, Alcione. Essa rainha do samba que saiu do Maranhão e hoje ela é do Brasil.